Gente, ó, a gente já sabe que ele, o Renato, mas a Raquel, o Juan, ia cegar hoje. Mas não, eu só quero cegar depois, mas ainda não sou, mas só quero cegar hoje. Mas não, depois que eles saberam, o enfermeiro falou com eles que ia cegar no outro dia. E aí eu vou ligar o prazer, entendeu? E aí, falando, eu também falo, se quiser ir pra roça, né, que o Renato pede a sua ir pra roça. Mas aí eu não quis, né, porque a avó disse, a avó só apoiou, entendeu? Só apoiou. Porque ela disse assim, vai ser bom que você não quer ir pra roça, que quer dar os homens tudo, dar os homens tudo. E aí, depois ela disse, eu vou só assustar tudo, eu vou ter que armar tudo de novo. Não foi isso, cara? E aí depois eu liguei, pai não atende, pra mim não atende, pra ele não atende. Depois, ele falou pra mim, eu atendi. E aí, eu falei com eles, depois ele mostrou o Juan. E aí, né, foi isso. Só um. Eu também, depois que ele mostrou o Juan, depois que ele mostrou, ele também conversou comigo, eu conversei com ele. Eu não quis ir pra roça não, eu disse com ele. E ele disse, ele disse, que por que eu quis ir pra roça? Por que? E aí, eu disse, por causa que eu, sabe, eu gostei daqui, eu gostei de ficar aqui. E também, eu ia arrumando coisas aqui também, né? E ela vai, ela vai arrumar o João de Pequeno Renato, entendeu? E aí, de Pequeno Renato, tudo. Depois eu liguei, e aí agora eu fiquei gravando esses monte de vídeos, um ano. Então, tchau, gente, que eu não esqueço, tchau. Coitou só relaxar, espero não chegar a mim. Tchau!